Você que está vendo esse vídeo neste momento, medita nessa palavra Deus tem pensamentos de paz ao teu respeito e não pensamentos de guerra A Bíblia diz ali em Jeremias 29,11 Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito Pensamentos de paz e não de guerra Pensamentos de paz e não do mal Aleluia, para vos dar o fim que esperais Qual o fim que você espera para a tua vida? Um fim de paz? Um fim de prosperidade? Um fim de união familiar? Aleluia, Deus tem esse desejo para a tua vida Medita nessa palavra, porque o Senhor tem para você pensamentos de paz e não de guerra Pensamentos de paz e não do mal Pensamentos de crescimento, pensamentos de projetos extraordinários Deus tem para você, para te dar o fim que você espera Qual o fim que você espera? Que é restauração na tua família? Que é união com as pessoas que você ama? Que é crescimento na sua vida profissional? Que é crescimento na sua vida ministerial? Aleluia, Deus tem para você pensamentos de paz e não do mal Para te dar o bem que você espera Para te dar o que você deseja O que você deseja no teu coração? Quais os desejos que passam aí dentro de você? Ah, meu querido, minha querida Deus tem desejos extraordinários para te dar Pensamentos do bem Pensamentos que te prosperam, que te fazem crescer Que te fazem viver o melhor dessa terra Aleluia, eu bem sei Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito Diz o Senhor dos Exércitos O Deus soberano O Deus criador dos céus e da terra O Deus que nos enviou Jesus Cristo Para morrer na cruz do Calvário Para nos dar vida e vida em abundância Viva o melhor de Deus nessa terra Aproveita tudo que o Senhor tem para você Aleluia E agarra essa palavra Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito Ao teu respeito Pensamentos de paz e não do mal Para vos dar o que desejais Aleluia Olha, nós estamos aqui diretamente da ilha da Sicília E deixamos para você essa palavra de meditação Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor te abre portas extraordinárias Estaremos orando por você Deixa seu joinha Se inscreve no nosso canal E Deus estará fazendo grandes coisas na tua vida Deus abençoe a tua vida de maneira extraordinária Fica na paz do Senhor Tchau, tchau 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 Tchau